Música Superior Tribunal de Justiça realiza evento para trocar experiências de boas práticas jurídicas a respeito dos aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O objetivo do workshop é estudar diferentes formas para melhorar a qualidade e a rapidez da prestação jurisdicional nos processos de retorno de crianças e adolescentes aos seus países de origem em casos de sequestros internacionais. O evento foi realizado pelo STJ em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e com o apoio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, reunindo magistrados do Brasil, dos Estados Unidos e do Uruguai, além de membros do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União e representantes da Autoridade Central Administrativa Federal e da Polícia Federal para reunir conhecimentos e estratégias para que o Judiciário avance cada vez mais na proteção de crianças e adolescentes. Será um tema de diálogo, de debate, de reflexão e terminaremos com a conclusão de uma carta. Uma carta que possa servir de roteiro, de caminho para o Brasil e para outras entidades internacionais no sentido de avançar com uma legislação ou de avançar com o entendimento dos tribunais superiores do mundo no sentido de combater a violência e do sequestro contra a criança. Privar aquele que tem a guarda do convívio com a criança é um ilícito grave. Essa é uma situação que pode acontecer dentro da própria família. Para nós, juízes, além da carga emocional e da dificuldade técnica de lidar com o direito e a prova a estrangeiros, existe a dificuldade adicional de que não são casos cotidianos e que precisam de uma solução rápida. O tema foi abordado nos termos da Convenção de Haia, de 1980, que estabelece a proteção das crianças com relação aos efeitos prejudiciais resultantes da mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelece procedimentos que garantam o retorno imediato ao estado de residência habitual. Os palestrantes destacaram que casos de sequestro internacional de menores é um crime que tem crescido e que a cooperação de sistemas jurídicos de diferentes países é essencial para que a proteção dos menores seja efetiva e principalmente celere. O objetivo é botar esses atores para conversar e poder tirar como resultado um mapa de boas práticas e também de riscos a esse tipo de processo. Atualmente somos 101 estados partes da Convenção e essa rede troca muita experiência, é uma rede muito ativa e sem essa troca realmente é muito mais difícil atingir o objetivo da Convenção, que é proteger a criança dos efeitos nocivos do sequestro internacional. Os participantes também ressaltaram os grandes prejuízos causados às crianças e adolescentes que sofrem sequestros internacionais, por se tratar de um grande trauma, muitas vezes envolvendo relações familiares. Nas palestras foram debatidas as maiores dificuldades, como a de assegurar o retorno de crianças em prazo razoável e os riscos concretos desse tipo de processo. A meta é a mesma, não? Tener o melhor interesse de todos, mas proteger os interesses da criança. A cooperação e a troca de experiências entre Brasil, Estados Unidos e Uruguai consolidada no evento deixa claro que apesar das especificidades dos sistemas de justiça e criminal de cada país, a proteção dos direitos das crianças e adolescentes acontece de forma global. Os resultados dos trabalhos e aprovação de anunciados sobre o tema serão apresentados amanhã, no encerramento do workshop. As palestras realizadas no primeiro dia podem ser assistidas pelo canal do STJ no YouTube, em youtube.com.stjnotícias.